Estamos dando início agora ao projeto do viveiro aqui em São Pedro de Jerusalândia, através da associação com mudas e sementes. Esse projeto visa o meio ambiente, a gente está tentando reflorestar devido ao grande impacto ambiental nos últimos anos, e ao mesmo tempo trazendo benefício para a comunidade, através da venda das sementes, das nossas mudas, vai trazer benefício para a comunidade, para as pessoas envolvidas no local. Ao mesmo tempo, esse viveiro vai trazer, e a gente pode estar trabalhando no futuro com mudas de plantas frutíferas, para estar espalhando pela própria comunidade, para estar alimentando até mesmo os animais. A gente está sofrendo muito com os animais, que hoje em dia não tem mais nem alimentação. Então, o viveiro, a gente está buscando esse futuro, daqui para frente, continuar com plantas frutíferas, além das mudas para reflorestamento, para estar ampliando para outras áreas, para a comunidade, para a comunidade vizinha, para a cidade. Então, a gente está com um projeto, até mesmo com horta, daqui para frente, é hortaliça, frutas, verduras, produzir em massa, junto com o apoio da comunidade, para trazer benefício financeiro, e até mesmo com o meio ambiente, ajudar o meio ambiente da comunidade, através desse projeto. Então, a associação, juntamente com a parceria com o Sesc Pantanal, que está trazendo essa oportunidade para a gente agora, está dando esse pontapé, esse início, trazendo a comunidade junto para trabalhar. Então, hoje a gente está aqui na comunidade de São Pedro de Joselândia, encerrando o primeiro ciclo do projeto com os viveiros. Então, a gente terminou a etapa de construção dos viveiros, construiu-se o viveiro lá na Capão do Angico, o viveiro aqui em São Pedro. Foi feita a capacitação inicial com os participantes e também pessoas da comunidade, que é como é que faz o plantio da muda, que espécies é que eles vão poder plantar, a coleta da semente, que períodos, como que se faz todo esse manejo com as sementes e com as mudas. Aí, a partir disso, a gente inicia uma outra etapa, que é uma etapa mais ligada a como que vai se dar a manutenção do trabalho dos viveiros. Então, entra uma outra pessoa, que vai fazer todo esse acompanhamento e capacitação na organização e no planejamento da associação para fazer a gestão do viveiro, no cooperativismo, como é que se dão essas relações, como que eles vão construindo esse dia a dia, a busca por novos compradores para o produto que vai sair daqui. O SESC, inicialmente, tem o compromisso de comprar 20 mil mudas de cada viveiro, então, 40 mil mudas no total que vão ser utilizadas na RPPN, SESC Pantanal, para a regeneração de algumas áreas que foram escolhidas no projeto. Bom, o viveiro, ele foi bem estruturado, e ele não deve servir somente para a produção de mudas para a finalidade de restauração ecológica. Ele vai servir para a comunidade, para aquilo que a associação decidir. Ele pode servir para a produção de frutíferas, para olerícolas e para aquilo que o momento disser, para o que for mais oportuno. A gente sabe da demanda de restauração florestal, da demanda por mudas, mas, no futuro, a estrutura há de continuar e eu espero que sirva para a finalidade que o povo de São Pedro decidir. Assim como tudo que é novo, temos muitas oportunidades, mas também muitos desafios. E um deles vai ser esse cuidado diário, que essas famílias e associação vão estar nesse cuidado diário, que vai ser muito importante para o sucesso do projeto, assim como o comprometimento de todos.